Música Eu há sempre no carinho do céu, mesmo assim sou mal falado, imagina amigo meu, se eu andasse no caminho eu errar. Música Sou louco, sou louco, mas eu vou morir lá, pois a vida com o tempo, fora da terra e faz um palavrão, melhor que tudo de uma vez, é o povo continuar. Música Melhor que tudo de uma vez, é o povo continuar. Música Sou louco, mas eu vou morir lá, que me desceu, eu sou pendado, camarada, viva meu Deus. Música 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 Música